Se o senhor não tá lembrado Esse edifício ardo Era uma casa véia Um palacete assobradado Foi aqui seu moço Que eu, Mato Grosso e o Joca Construímos nossa maloca Mas um dia Nós nem pode se alembrar Veio os homens com as ferramentas Que o dono mandou Peguemos todas nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição Que tristeza Nós dois sentia Cada tauba que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar Mais em cima eu falei Os homens tá com a razão Nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando o Joca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a palha Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida Tindim Tindim Nós fazemos dias felizes De nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida Tindim Nós fazemos dias felizes De nossas vidas Tindim Parampampampampampampampampampampampampampampam Tindim 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 E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição Que tristeza Que nós sentia Cada tauba que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar Mais em cima eu falei Os homens tá com a razão Nós arranja outro lugar Só se confortendo Quando o Joca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a palha Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Vai! Saudosa maloca Maloca querida Que tim donuts Nós fazemos dias felizes De nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida Que tim Murray Nós fazemos dias felizes De nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida Que tim Mouse Nós fazemos dias feliz Tchau, 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 tchau.